Sorria, meu bem! No Top Facens de hoje você vai conhecer curiosidades sobre o universo da odontologia. Eu sou o Rafa e esse é o Top Facens. Para começar, você sabia que os dentes não são considerados ossos? Apesar também de serem duros e brancos, na verdade eles são considerados tecidos. Mais precisamente, tecidos calcificados, chamados de dentina, e cobertos por uma camada de esmalte, que é aquela parte externa mais brilhante. Ainda falando sobre a anatomia dos dentes, você sabia que são a parte mais dura do corpo humano? Sim, eles são ainda mais existentes que os nossos ossos, graças ao esmalte que os reveste, que citamos anteriormente. Toda essa dureza vem da grande quantidade de minérios que o esmalte possui. Ainda bem, né? Já imaginou se os nossos dentes fossem frágeis e qualquer coisinha ficasse banguela? Bom, se eu fosse você, tomava cuidado mesmo assim. Chegamos ao nosso terceiro lugar, para falar de uma grande conquista para o povo brasileiro. Não, não estamos falando do Hexa. Esse ainda vem, vamos torcer. Mas, você sabia que o recorde de maior dente humano do mundo é do Brasil? E não, eu não estou falando da Mônica. De acordo com a edição de 2011, no Guinness Book, em 2009, um dentista de Minas Gerais extraiu um incisivo que media 5.2 centímetros, que é mais ou menos desse tamanho aqui. Pensou? Nosso segundo lugar vai especialmente para o item mais importante quando falamos de higiene bocal. Ela mesma, a escova de dentes. Não se sabe ao certo quando ela foi criada, mas a versão mais antiga do que parece uma escova de dentes foi encontrada em uma tumba egípcia, há cerca do ano 3000 a.C. O objeto em si era um pequeno ramo com ponta que era desfiada até restarem apenas fibras. Ainda bem que a escova evoluiu, não é mesmo? Vem cá, você já parou para imaginar como eram as próteses dentárias antigamente? Bem antes de todo o avanço tecnológico que temos hoje em dia, as pessoas já davam um jeito de substituir os dentes perdidos. Acredita-se que, assim como as escovas, as primeiras versões de dentaduras surgiram no Egito, lá pelo ano de 1500 a.C. Eles pegavam dentes humanos, amarravam com fios de ouros ou arame e atravessavam nas gegivas. Já os maias faziam as suas próteses lapidando pedras, conchas e até mesmo ossos e colocando na cavidade do dente que estava faltando. E bem lá na frente, mais ou menos no século XVI, os japoneses começaram a produzir próteses de madeira, que foram utilizadas até o início do século XX. E aí, qual você escolheria? Dentes humanos, pedras, ossos ou madeira? Talvez o de hoje em dia, né? Muito melhor. E aí, o top paciente de hoje te fez abrir um sorriso ou correr para marcar aquela consulta com o dentista? Bom, de qualquer forma, é melhor manter a saúde bucal em dia. Com essa coisa de moda nostálgica, nunca se sabe quando as dentaduras de pedra podem voltar, não é mesmo? E não se esqueça de seguir a Facens nas redes sociais, ativar o sininho e deixar aqui o seu like. Eu sou o Rafa e te vejo no próximo Top Facens.